Está na Constituição Federal. Todos têm direito de acesso à justiça, mesmo que não tenham condições de pagar um advogado particular. O repórter justiça desta semana fala da Defensoria Pública, uma instituição que garante assistência jurídica gratuita. E como fazer para utilizar o serviço? Em quais situações buscar essa alternativa? É o que você confere agora. Hipertensão, lúpus, hipotireoidismo. A lista de doenças que acompanha uma dona Cleonice no dia a dia é grande. É difícil porque você não sabe a doença que está agora agindo no teu corpo, não sabe se é o lúpus, se é a hipertensão ou se é a ferida da perna que dói. É muito ruim. E são doenças complicadas, né? Crônicas, né? São doenças crônicas, complicadas, ruim de tratar, né? O maior problema é depender da saúde pública. Se para tratar uma doença já é preciso esperar dias, semanas ou até meses, imagina tentar encontrar remédio e fazer exames para controlar todos esses problemas. Certo dia, dona Cleonice se deparou com uma situação que parecia sem saída. A única solução para cicatrizar os machucados era fazer a oxigenoterapia, um procedimento disponível apenas em alguns hospitais particulares de Brasília. O valor de cada sessão? 350 reais. Eu ia pagar, né? Do meu bolso, se eu tivesse condições e tal, né? Mas eu não posso. Eu ganho salário mínimo, sou encostada. Entendeu? Eu não posso pagar nem uma sessão, entendeu? Se não for pelo Estado, né? Eu não poderia pagar. Encostada pelo INSS, a aposentada só conseguiu o tratamento com a ajuda de um advogado pago pelo Estado. Isso mesmo, um advogado público. Aí a enfermeira do hospital onde eu faço as sessões foi lá me visitar. Foi nessa época que ela falou que podia entrar na justiça e que a justiça liberava, né? Bila a justiça, não? Porque o SUS não liberava pelo hospital, entendeu? Aí nós fomos atrás do advogado gratuito, né? Aí de lá ele entrou com os papéis e um mês, um mês, quase dois meses saiu, né? Saiu a liberação. Esse serviço que a dona Cleonice procurou é a Defensoria Pública. Essa história do Estado prestar assistência jurídica, judiciária, gratuita, às pessoas mais pobres, não é um assunto novo, né? No Brasil. Não é um assunto novo. É um assunto que vem sendo construído muito lentamente, né? Lamentavelmente, muito vagarosamente, essa ideia de um órgão de defesa da população pobre vem se concretizando, se consolidando no Brasil de uma forma muito tímida, né? Olha só, a Constituição Federal de 1934 trazia a expressão assistência judiciária no artigo 113. Pode-se dizer que a Constituição de 1988 dá uma nova visão desse tema. Cita isso de forma mais abrangente. Está no artigo 5º e também no artigo 134, que classifica a Defensoria como função essencial à justiça. Em 1994, entrou em vigor uma legislação específica. A Lei Complementar 80 instituiu a Defensoria Pública da União e estabeleceu que a instituição deve ser dividida da seguinte forma. A Defensoria Pública da União, a do Distrito Federal e a dos Estados. A legislação enumera também que entre os objetivos estão garantir a dignidade da pessoa humana, do direito de defesa e a redução das desigualdades. Em 2009, mais uma lei complementar, a 132. A Lei Complementar 132, por exemplo, veio para poder tratar de forma regulamentar, por exemplo, as competências da Defensoria Pública, as competências, quais são as atribuições das Defensorias Públicas, quais são as suas prerrogativas, as prerrogativas dos Defensores Públicos, na perspectiva de ir consolidando o órgão para defender bem a população. Em 2004, houve mudanças com a Emenda Constitucional 45. Com a Emenda 45, a Constituição Federal, as Defensorias Públicas do Brasil foram criadas algumas prerrogativas institucionais, no sentido da autonomia administrativa e financeira, para que ela pudesse funcionar na defesa da pessoa pobre com a menor intervenção possível do próprio Poder Executivo. A Defensoria Pública da União cuida das causas junto às Justiças Federal, do Trabalho Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas da União. No âmbito criminal, vai poder atuar em crimes que envolvam essas justiças, como na Justiça Federal, em ações que envolvam denúncias sobre apropriação indébita previdenciária, uso de passaporte falso, tráfico interestadual ou internacional de drogas, execução de sentenças estrangeiras. Os Estados e o Distrito Federal têm Defensorias Públicas próprias, independentes. Essas atuam junto aos tribunais de justiça. Mesmo muito na Justiça. No caso de Dona Cleonice, ela procurou a Defensoria Pública do Distrito Federal. É um alívio saber que tem como recorrer a alguém para defendê-la, para lutar com ela por um direito já garantido, a saúde. É um alívio para a gente saber que tem direitos, que tem onde recorrer, entendeu? A gente sabe onde recorrer agora, porque tem muita gente que vive no escuro. Não sabe onde procurar, morre, não sabe onde procurar, entendeu? Morre sem atendimento. O trabalho de um defensor público. A nossa equipe foi até um fórum acompanhar a rotina desse profissional. Não saia daí, eu volto rapidinho. Para ser um defensor público, é preciso ser aprovado num concurso. Mas como é o trabalho desse advogado pago pelo Estado e disponível para as pessoas, sem condições de contratar um particular? A nossa equipe acompanhou um pouco da rotina de um defensor e conversamos com ele, inclusive sobre as dificuldades, o que falta na estrutura para exercer a profissão. Cleonice só soube da Defensoria Pública pelo médico. E você, sabe que existe esse serviço e como deve fazer para ter acesso? Eu imagino que seja alguma coisa voltada para a sociedade mesmo, né? Alguns processos que as pessoas mais ou menos não têm acesso, que a Defensoria Pública possa estar ajudando. Cabinho, me dá. O defensor é para ele defender, né? Eu imagino que seja algo que defenda o público de alguma coisa. Nas Defensorias trabalham os defensores? São profissionais aprovados em concurso público. E qual é a rotina de um defensor público? Para entender melhor, nós viemos aqui até o Fórum de Samambaia, que fica a 30 quilômetros de Brasília. O objetivo da nossa equipe é acompanhar um dia de trabalho desse profissional. E tudo indica que vamos encontrar um defensor público com a agenda cheia. A expectativa até é de que ele participe de um tribunal do júri. Vamos conferir. Encontramos o defensor Laércio já na audiência. Ele faz a defesa de um preso acusado de roubo. O rapaz teria entregue o carro dele a um terceiro, que usou o veículo para participar de um assalto. Durante o julgamento, o defensor faz perguntas à testemunha. O senhor falou sobre uma testemunha na rua que indicou onde o assaltante teria entrado no veículo, né? O senhor pegou os dados qualificativos dessa testemunha, não? Não, está aqui. E questiona também o próprio cliente. O senhor falou para os policiais que o carro estava quebrado, né? Quando eles chegaram na sua residência? Eu, no momento, eu fiquei... O senhor falou isso? E, na verdade, eu falei. Por que o senhor falou isso? Porque eu fiquei sem saber o que falar no momento. Eu estou lá, é seu mais de três horas durante a tarde participando de audiência. Nesse caso específico, um crime, um processo com muitas provas, o senhor teve muito tempo para preparar a defesa desse preso? Nesse caso especificamente, o processo fica na defensoria por dez dias, né? Que é o prazo da resposta à acusação. A gente estuda o processo e vê ali de que forma nós vamos trabalhar a defesa dele, né? Nesse caso, como ele negou a autoria e durante todo o processo ele negou a autoria, a gente trabalha um pouquinho mais, né? Que é a casa que o réu confessa, tem mais provas. Nesse caso, não. E agora, doutor Laércio, acabou o serviço? Ainda tem mais alguma coisa para fazer hoje? Não, ainda tem que despachar processos, talvez atender partes. E ainda a parte administrativa, né? Que atualmente se encontra sobre a minha responsabilidade. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Ele assumiu o cargo há três anos. Atua praticamente apenas na área criminal e afirma. São várias as dificuldades, entre elas a falta de profissionais. Falta de prédios próprios, né? Porque o judiciário tem prédio próprio, o Ministério Público tem sua estrutura. Enquanto a defensoria, nós ficamos dentro do fórum. Se, por exemplo, nós tivéssemos um prédio próximo ao fórum também, poderíamos atender melhor a população em termos de estrutura, comodidades. E hoje, assim, o espaço é apertado. Em termos de servidores, né? Nós, os nossos servidores são do GDF, são, assim, cedidos de outros órgãos, né? Enquanto todos os outros órgãos, o Poder Judiciário e o Ministério Público tem servidores próprios, analistas, técnicos. E nós não. Nós somos os defensores e os servidores do GDF. Ou seja, não tem um quadro de funcionários em apoio, né? E falta defensor para muito processo ou tá bom esse do jeito que tá? Faltam bastante defensores, né? E faltam mesmo. Em março deste ano, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, divulgou o mapa da defensoria pública no Brasil. Um dos problemas apontados é esse. Casos demais, profissionais de menos. Faltam hoje no Brasil mais de 10 mil defensores públicos. O déficit maior é nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. O número insuficiente faz com que muitos deles sejam lotados em uma comarca, mas são obrigados a atender mais de uma localidade de forma itinerante. Você não tem carreira de apoio estruturada, você não tem número de defensores públicos o suficiente no Brasil. Aqui no Distrito Federal, eu diria que as coisas estão caminhando bem, porque há um compromisso muito grande do atual governo com relação à defensoria pública, né? Estamos agora fazendo um concurso público, que a gente possa reforçar o atendimento da população, principalmente na área da execução penal, por exemplo, que é uma coisa fundamental, você ter um defensor dentro do sistema penal trabalhando, aumentar o número de defensores, na área da criança e do adolescente, por exemplo, na área de defesa da mulher vitimada no lar, na área cível. Você tem uma demanda enorme. Aqui no Distrito Federal, nós estamos caminhando bem, mas o retrato da defensoria pública no Brasil é um retrato que ainda requer um cuidado especial do Estado. O levantamento do IPEA mostra que apenas 124 das comarcas não têm problemas com a quantidade de defensores públicos, isso considerando necessário, de um para cada 10 mil habitantes. Em resumo, 95,4% das comarcas brasileiras ou não têm um advogado pago pelo Estado, ou o número não é suficiente. A defensoria pública no Brasil hoje ainda é incipiente, né? Você tem uma presença muito insignificante nas comarcas brasileiras, né? Nas comarcas brasileiras, você pega menos de 30% das comarcas que você tem em defensoria pública, tanto é que tramita no Congresso Nacional a PEC 247, chamada de PEC das Comarcas, que procura garantir pelo menos um defensor público em cada comarca. Dificuldades à parte, ele tenta fazer o trabalho da melhor maneira. E assim como os advogados contratados particularmente, se preocupa em estar próximo de quem vai defender e agilizar a resolução do caso. A maior dificuldade que eu vejo, às vezes, é que a família não vem aqui ter contato com a gente. Tem uns que até vêm, mas, pelo menos mais da metade deles, a família não vem aqui conversar com a gente, a gente saber o que é que o preso está precisando, se ele corre, às vezes, até a defesa que é melhor para ele. Ao contrário do advogado, que a família fica o tempo todo lá falando com ele, passando informações. Muitas vezes a gente, nossa informação é pouca, né? Mas isso também não prejudica a defesa do réu, porque a gente, eu sempre converso com o réu antes da audiência. A Defensoria Pública, com certeza, é uma instituição que está vocacionada e tem compromisso de atender as pessoas que são hipossuficientes. Mas esse conceito precisa de ser melhor, mais bem observado. A pessoa que está, por exemplo, em situação de vulnerabilidade. Nós não temos um valor tarifado para o atendimento. Aqui no Distrito Federal, nós adotamos, como regra, a declaração de que o servidor, que a pessoa que procura a Defensoria Pública, eventualmente, por exemplo, a pessoa está em uma situação de vulnerabilidade, por exemplo, sem acesso ao seu patrimônio. Então, imagina uma mulher que é vitimada no lar, que eventualmente a situação econômica dela, aparentemente, efetivamente é muito boa, mas naquele momento, por exemplo, ela não tem acesso aos bens que o marido se apropriou de todos esses bens. Como é que ela vai resolver essa situação dela? Então, é uma situação de vulnerabilidade. Portanto, você tem que ampliar. Esse conceito de hipossuficiência tem que ser mais bem trabalhado. Nós estamos trabalhando essa questão aqui no Distrito Federal para a gente tentar não deixar que a instituição seja usada por quem não precisa, mas quem precisa precisa ter acesso efetivamente à Defensoria Pública. Por exemplo, na área da defesa, na área penal, por exemplo, não importa se a pessoa é hipossuficiente ou não. Se ele precisar de um advogado na defesa da sua liberdade, se ele não tiver um advogado nomeado ou escolhido por ele, a Defensoria Pública tem o dever de atender esse cidadão com relação às suas liberdades individuais. Então, não importa. Se ele não tiver um advogado constituído no processo penal, ele tem o direito, o Estado é obrigado a garantir a sua assistência jurídica. Você vai conferir alguns projetos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Entre eles, está o Conhecer Direito. É só um instante. A Defensoria Pública do Distrito Federal desenvolve vários projetos para divulgar o serviço e atender a população. Entre eles, está o Defensoria Itinerante. Os profissionais, dentro de um caminhão, percorrem as cidades para prestar o atendimento. Tem também o Conhecer Direito, voltado para jovens de escolas públicas. Dá uma olhada no que eles aprendem. O projeto Conhecer Direito leva um pouco do ensino jurídico para os alunos da rede pública. Desmistificar os juridiquês desde o ensino médio. Aprender as leis. Saber o que é dever do cidadão. E ter conhecimento sobre ética. Esses são apenas alguns assuntos tratados durante a aula. A partir do momento que o Estado e as instituições e as pessoas investem em educação, educação é um dever de todas as pessoas, de todas as instituições, inclusive do próprio Estado. O conhecimento agrega à pessoa um patrimônio que ela vai se servir ao longo de toda a sua história. Durante dois anos, o curso foi presencial dentro da Escola da Defensoria. Mas como a demanda tomou proporções gigantescas, o projeto pioneiro do DF se tornou online e mais acessível aos estudantes. Temos uma necessidade de expandir e socializar esse ensino. Estamos usando as ferramentas tecnológicas à nossa disposição para isso. Então, o Conhecer Direito Online é a versão presencial por meio das ferramentas tecnológicas. Esta é a primeira escola no DF a ter o projeto Conhecer Direito Online. É nesse laboratório de informática que cerca de 20 alunos sentam todo dia para aprender um pouquinho mais sobre o direito. Professor, essa modalidade à distância facilitou a vida dos alunos? Com certeza. O curso à distância tem proporcionado aos nossos alunos o conforto e a comodidade de estudar sem ter que se deslocar a grandes distâncias das cidades satélites para ter que ir ao plano piloto, ter que buscar conhecimento em outros lugares e no contraturno. Como a escola é de período integral, os alunos ficam na escola e têm acesso ao curso diretamente do laboratório. A sala é um silêncio só. Os alunos concentrados prestam atenção nas aulas de Direito. São eles que escolhem por onde querem começar o curso. Direito penal, direito de família... Eu gosto quando falam sobre as leis da sociedade, da família, dessas coisas. É muito interessante. Como são módulos separados, a gente consegue diferenciar bastante quais são os direitos que mais nos agradam. Eles têm as aulas gravadas, onde assistem de segunda a sexta-feira. E na quarta-feira, nós nos reunimos para discutir, debater aquilo que foi aprendido durante a semana nas aulas online. As vagas foram disputadas. Era tanto aluno que o coordenador teve de fazer um sorteio. E olha que o curso não é moleza, não. Tem prova, tem exercício, tem avaliação e também o controle de desempenho do aluno. Faz parte da grade curricular. Ao término do programa, o aluno recebe uma certificação de 150 horas em Direito, em Educação em Direito. Eu acho o projeto uma boa para a gente agora de ensino médio, que está agora conhecendo um pouco do que é vestibular, um pouco do que é concurso público. E isso realmente é exigido nos concursos públicos. Eu mesmo sempre tive dificuldade em português, mas com as aulas, o jeito que o professor ensina é bem fácil de aprender. Alguns alunos não esperavam viver e colocar em prática o que foi aprendido dentro de sala de aula. Bárbara se considera uma sortuda. Ela já sonha em ser advogada. Para mim, o único meio de conseguir algo relacionado ao Direito seria pelo meio da faculdade, vestibular, algo do tipo. Então, tendo esse acesso, assim, tão cedo, digamos que me deu, foi um degrau a mais que eu consegui subir para o que eu quero. A vontade dos defensores é que o projeto possa chegar a todas as escolas públicas do Brasil. O que nós queremos é levar a educação para melhorar o nível de compreensão das pessoas acerca de fatos comuns, que geram processos judiciais. A matemática é simples. Você educa para melhorar. Eu gostaria que todos tivessem acesso, se possível, né, futuramente, que todos os alunos daqui tivessem esse acesso. Não só daqui, de outras escolas também. Esse é apenas um dos mais de dez projetos da Defensoria Pública. Garantir o direito do ser humano, até daqueles que se perderam no caminho da vida e muitas vezes não têm os direitos respeitados. Nós temos uma estrutura própria para atender a população de rua, né, com VAM, psicóloga, assistentes sociais. Nós temos um trabalho bastante efetivo em parceria com a SEDET em atenção à população de rua. Garantindo direitos, né, verificando questão de documentação. Portanto, a gente tem um trabalho, estamos procurando ter um trabalho cada vez mais efetivo e mais respeitoso da população que precisa da gente. Muitas pessoas que chegam até a Defensoria, elas foram, elas chegam porque houve uma certa insuficiência dos outros serviços, né, seja de saúde, seja de assistência social, né, seja por questões de conflito, algumas leads, enfim. Então, a gente faz uma garantia dessas pessoas nesses atendimentos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma, sofreu uma violência doméstica, né, então a gente tenta fazer com que ela tenha acesso a serviços de proteção, fazer com que ela tenha acesso a serviços psicológicos, né. Orientar os idosos, auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica. Cada núcleo cuida de uma área específica. Dona Eurípides foi direto ao setor de atenção a dependentes químicos. O filho, viciado em drogas há mais de 15 anos, foi internado compulsoriamente. Apesar da situação delicada, a ajuda da Defensoria acalmou o coração dessa mãe, que nunca sabia o paradeiro do filho. Olha, parece que foi Deus que me encaminhou. Porque eu nunca tinha conversado com ninguém sobre a Defensoria Pública. Vim aqui, contei a história da entrada, aí já partiu daí. Fui muito bem recebida por todos, porque aqui eu ganhei uma família. O tratamento não é só para o dependente químico. O projeto também auxilia a família, que muitas vezes sofre mais do que o próprio usuário. Nós temos um grupo de famílias de usuários de drogas. Acontece aqui na Defensoria, coordenado por psicóloga e assistente social. E aí vai trabalhar a angústia dessas pessoas em querer internação compulsória. Por que essas pessoas entendem esse recurso como a única estratégia. E também buscando que eles diminuam esses conflitos em casa. Para que entendam que talvez essa pessoa encarcerada, essa pessoa institucionalizada, não vai trazer uma melhora para o contexto familiar. Olha, agora ele está querendo tratar, ele não quer ficar na rua. Até eu falei que eu ia na Defensoria Pública e falei, mãe, pede lá para eu deixar internado, que eu não quero mais ir para a rua. Foi assim maravilhoso. Tudo é acompanhado de perto. Cada processo é uma vitória para os defensores. Todas as pessoas que procuram o Psicossocial da Defensoria, nós abrimos uma pasta para essa pessoa e a gente mantém contato periódico com essas pessoas. Porque justamente entendendo que essa pessoa é singular, as questões são sistêmicas e outras coisas vão aparecer. Nós sempre teremos problemas. O atendimento gratuito também chega às cidades que não tem fórum por perto. O ônibus itinerante atende a população mais carente durante todo o ano. A gente faz um planejamento. Nós vamos para a estrutural, conversa com o administrador, isso é anunciado na cidade. As pessoas quando vão, se tiver a documentação apropriada, ali a gente já prepara a demanda judicial, se for o caso, ou fazer uma mediação, uma conciliação. Se não está com a documentação completa, a gente faz a orientação, faz a orientação, encaminha para as pessoas específicas. Portanto, é um trabalho muito interessante no medida em que você cria mais acessibilidade para a população conhecer. E o Repórter Justiça termina aqui. Participe do programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote o e-mail. Na próxima semana, tem mais um tema do seu interesse. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.